Queridos irmãos e irmãs, eu quero agradecer a você que está lendo o meu livro Do Outro Lado da Cruz. É o livro que eu conto a minha caminhada destes 25 anos de padre, aliás vou fazer 26 anos, no próximo dia 29. Eu escrevi Do Outro Lado da Cruz, é um livro maravilhoso, adquira esse livro, lê esse livro, fale desse livro. Eu conto todas as batalhas que eu travei nesses 26 anos, principalmente sob a Lava Jato. Eu estive na Lava Jato, sofri demasiadamente e hoje eu vejo que aqueles que deviam muito mais, porque eu não devia nada. Eu fui na Lava Jato porque recebi duas doações para fazer o estacionamento do centro de evangelização onde eu estou. Por isso eu fui para a Lava Jato, quase destruíram a minha vocação e hoje eu vejo gente aí que devia tanto, solto, liberto, na primeira classe, né? Mas é a vida, a vida, mas o fato é que o Senhor esteve comigo e me ajudou. O Senhor caminhou comigo e o Senhor me deu força, o mais importante. Você vai ler isso nesse livro Do Outro Lado da Cruz. Do Outro Lado da Cruz vai te ajudar muito. Vamos meditar um pouquinho nessa conversa que Jesus tem com Nicodemus. Nicodemus é doutor em Israel. Nicodemus já é um Senhor de idade. É um Senhor considerável. É um Senhor que faz parte da elite de Israel. E ele vai durante a noite conhecer Jesus Cristo e falar com Jesus Cristo. E o Senhor diz para Nicodemus. Porque ele chega dizendo, ninguém, Senhor, ninguém pode fazer esses milagres que faz se Deus não estiver com ele. Veja que essa autoridade de Jerusalém, do tempo de Jerusalém, autoridade religiosa e política sabia que Jesus Cristo era Deus. Que Deus estava com ele. Que pelo menos ele era o Messias, tão esperado. E aí ele vai dizer, Senhor, nós sabemos. Nós sabemos que és o Mestre. Vindo de Deus. Vindo de onde? De Deus. Porque ninguém pode fazer tantos milagres, tantas curas. Recitar os mortos. Dar luz para o cego de nascença. Se Deus não estiver com ele. Nós sabemos. E Jesus não faz comentário nenhum a não ser esse. Verdade, verdade, vos digo. Quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Prestamos atenção nessa palavra de Jesus Cristo. Quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemus fica assombrado com isso e diz, mas como pode? Um homem nascer já cedo velho. Será possível voltar de novo para o outro da sua mãe e nascer? Jesus diz, Nicodemus, não estou falando disso não, Nicodemus. Tu és doutor. Aquele que não nasce do batismo, aquele que não nasce da água e do Espírito, não poderá entrar no reino dos céus. É necessário, diz o Senhor. É preciso essa mudança de vida de Jesus Cristo. É preciso nascer de novo na graça, no Espírito. Você que tem valorizado tanto o seu corpo, valoriza o seu Espírito. Valoriza a sua alma. Valoriza aquilo que não passa. Porque é interessante, nós estamos ficando neuróticos. Não podemos mais engordar um pouco, não podemos mais comer, não podemos fazer mais nada, porque temos que fazer academia, temos que nos cuidar, temos. É verdade que temos que nos cuidar. Mas esse corpo, cuidado ou não, zelado ou não, banhado ou não, ele vai se acabar. E é preciso nascer. É necessário nascer e ter uma espiritualidade forte. É preciso ter uma espiritualidade forte. E Nicodemus olha para Jesus Cristo assombrado e diz, Como pode, como pode nascer de novo? E Jesus diz, em verdade, eu te digo, quem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. É necessário. É necessário nascer de novo, na fé, na esperança, na confiança e na fé em quem? Um dia desse, alguém estava, esses repórteres, porque esses repórteres são todos ateus. Ele estava entrevistando uma senhora e eles começam a falar da vida, ele diz, é necessário ter fé na vida. Bem que a pessoa que estava sendo entrevistada, uma pessoa de fé, olhou para o repórter e falou, não, é necessário ter fé em Deus. Ter fé em Deus, fé na vida, amado. Que conversa de fé na vida? A vida é o dom que eu recebo de Deus. Deus é o dono da minha vida. É Deus que me deu essa graça, o maior dom que eu tenho, é o dom da vida. Mas é necessário que eu acredite em Deus. E Deus vai me dar força, e Deus vai me fazer renascer, e Deus vai me colocar de pé diante dos acontecimentos. Deus que vai me sustentar diante de qualquer batalha da minha vida. Batalha da minha vida vai ter sempre, vai ter sempre. Nós vamos sempre viver batalhando. Não tem jeito de você não batalhar. Você vai se batalhar pelo emprego, vai se batalhar pelo casamento, você vai batalhar para ter saúde, para chegar pelo menos na velhice. E quando chega na velhice, amado, a gente batalha para ser novo. E não tem mais jeito. Não dá mais para voltar. Então, renasça no Espírito. Amadureça no Espírito. Cresça numa espiritualidade firme. E não coloque a sua fé em lenda. Não vá colocar a sua fé em lenda. Coloque a sua fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja. Que o Senhor volte o seu olhar para vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor volte o seu rosto para vós e vos dê a paz. Que o Senhor vos abençoe. Com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser.